Terezinha, de 71 anos, não quis perder tempo e já no primeiro dia de campanha aproveitou para se vacinar contra a gripe. Eu gosto de vacinar porque a gente tem que cuidar da saúde, né? Já que tem a vacina para prevenir da gripe, vamos tomar. Esta primeira etapa de imunização contra a gripe vai até o dia 2 de maio, exclusivamente para idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. Na segunda etapa, de 2 de maio a 3 de junho, poderão se vacinar gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, pessoas com deficiência permanente e comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e ainda forças de segurança, forças armadas e funcionários de presídios e centros socioeducativos. Neste ano, o que foi acrescentado na vacina da gripe foi a cepa, que teve maior incidência de casos no início do ano, que é a H3N2, com a cepa Darwin, né? Então, este ano, na campanha de vacina, ela está presente na vacina da influência. A vacina é contraindicada apenas em um caso. A contraindicação dela é se a pessoa tiver uma alergia grave, né, do ovo, né? Em questão de tomar com outras vacinas, não tem problema. A única que a gente pede, às vezes, um tempo, né, ter um tempo maior, seria a vacina da Covid. Além da vacina contra a gripe, os profissionais de saúde e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos podem se imunizar contra o sarampo. A campanha também vai até o dia 3 de junho. Maria Paula, de 1 ano e 10 meses, recebeu a picadinha e já está imunizada contra o sarampo. É importante, né, estar mantendo a vacinação em dia, é bem importante.